E aí, prepara aí! O bingo, gente? Sim, sim. Aí! Não, 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 não... ... ... ... ... ... ... ... Alta! Alta! Um pulso a bianco! A parte! A voi! Alta! Un punto a bianco! A voi! A voi! Nulla di fatto! A voi! 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 Un pulso a bianco! Se giudica lo scontro! A voi! 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 A voi!